Tá me esperado, tá me esperado, me desculpa, tá me esperado, te não vai dar, meu filho, tá me esperado E cara, e cara, e cara, e baby Liguei o meu Facebook, me fiz um pedido de amizade, você aceitou, você me aceitou, eu te escrevi mensagem no chat, dizendo que és muito girar Você me respondeu, até me agradeceu, eu falamo, falamo Até que combinamos o jantar, já em tua casa, tentaste, foi logo me preocupar Me empurraste logo, pra cima da cama, tentando-me se reduzir É interessante, mas não tens as qualidades, certas pra mim, miúda mais bonita que eu já vi Esse teu porquinho bem sexy, desculpa mas não posso ficar, é que o meu filho tá me esperado Eis um olhar que eu nunca vi, esse teu julginho é bem sexy, é que o meu filho tá me esperado Eu tenho muito amor pra lhe dar, meu filho tá me esperado Amor é, tá me esperado, meu filho tá me esperado, meu filho tá me esperado, me agarram a mão É, tá me esperado, por aqui, adorei, me esperado, me acando bem, é, tá me esperado, não quero nova cena não Me explica o porquê, me tentaste seduzir, agora eu já sei qual era a tua intenção Mas fica sabendo que não sou nenhuma criança E como tu és uma criança, se tu não pensas Não ando aqui para curtição, muito menos para filmes de ação Pensavas tu que não é que era easy, mas afinal tu é que... Cheguei a esta escola E tinha um sonho a realizar Guardado na minha sacola Repetido no meu olhar Centro de palma e meio Num mundo desconhecido Num coração a sério Que podia ser crescido Um, 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 um